Vem, 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 picado, olha o passe, olha o passe do Karrant Unitas, foi debaixo das pernas? Foi debaixo das canetas, se liga! Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, e eu estou com o NBA 2K16, com o CJ, o armador aqui do Minnesota Timberwolves. Essa é a minha parede de prêmios, alguns prêmios que o CJ já ganhou, em especial, vocês estão vendo que tem um que repete muito, é o prêmio de jogador do mês, o CJ já ganhou algumas vezes aí. Bom, chegamos aqui no meio da temporada regular, no meio da temporada, isso significa que chegou também a semana do All-Star Game, não vai ser nesse vídeo ainda não, mas chegamos pertinho da semana do All-Star Game. Eu não sei quantos ou quais eventos eu vou participar e quais eu vou trazer pra vocês, mas é bem provável que um deles eu traga completo, que é o jogo de Lash vs. West, que o CJ vai ser titular. Dessa vez jogando pelo West, né? Ano passado foi pelo Lash, hein? Olha então como é que está a corrida de MVP, CJ vai liderando 33 pontos, 8 rebotes e 11 assistências na frente do Chris Paul e do Kevin Durant. Aqui, do defensor do ano, o CJ vai na terceira colocação, concorrendo ali com o DeAndre Jordan e o Davis. A conferência, eu acho, está dessa forma então, 35 vitórias e 8 derrotas depois de 43 jogos, cara. Olha como é que está o Minnesota, está muito bem, cara. Não esperava que estivesse tão bem nessa altura da temporada, mas o time encaixou, né? Olha o time, olha a conferência Lash, como é que está, ó. Então é isso, simbora pra mais um jogo, e hoje um jogão. Um jogão contra o Oklahoma City Thunder. Do Uelo do CJ vs. Russell Westbrook e do Andrew Wiggs vs. Kevin Durant. E do Kyle Anthony Towns vs. Ibaka, podemos dizer assim, um jogaço, cara, um jogaço. As novas estrelas da NBA desafiando as velhas estrelas da NBA. Vambora, vambora, Stucky. Isso. Volta, vamos ali. Vai na parede. Isso, vamos ali. Vai. Não, não. Ai, já ia gritar, hein? De 1 não foi. Vamos pra dois lances livres. A parede do Taos veio Vai, picado Passou ele, ele venceu a marcação do Ibaka Vambora, vambora Vambora, vambora Na parede, na parede Ah, não, 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 não deu certo Vambora, oh, oh, close over Close over encarando ali Russell Westbrook foi pra bandeja Marcado, canta Olha o Taos na marcação Menino Taos Não, não, cheguei Ai, mano na cara e mesmo assim a bola caiu Vamos fazer a parede aqui A parede, olha lá, bola Ah, não Acredito, cara Que ele errou, CJ Olha o contra-ataque, Geraldo Gwyn não perdoa Acredito Bom, isso A parede aqui, vambora Vai, vambora, picado Não, Avonle Foi pra ir enterrada Comecinho de jogo aqui, galera Tá complicado, hein Cheguei, calma Pequeno espaço Marcação chegou Opa, rebote é meu Vambora no contra-ataque Wiggins, Stucky Wiggins, Wiggins, Wiggins Andrew Wiggins no contra-ataque Boa, Stucky Wiggins, vem, 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 vem Isso Opa, jump Ai, olha o rebote Carlos Antônio Cidades Parede Boa, garoto Que, meu Deus, cara Olha essa defesa do Stucky Wiggins Levanta Levanta, Wiggins Ai, Wiggins Tá bom Tá ótimo Tá bom Vem pra bandeja Mais dois pontos, hein Geraldo Green Olha a marcação no Russell Olha a marcação Lockdown Ai, não acredito que eu fiz a falta Em de um ano, mano Não acredito nisso Olha, olha o Russell Boa, pirulito roubado Vambora, Cross Bora, Cross Vambora Isso, garoto Isso CJ foi pra cima do Russell No contra-ataque rápido A briga tá boa aqui Pra ver pro time que Faz mais contra-ataque Olha o Russell Lockdown, defense Lockdown Lockdown, defense Sai, sai, sai Não, não, não Peguei Opa, não caiu Vambora, vambora, vambora Calma Calma Vowley Vowley Parede bate na massa Vai, Vowley Vai, Vowley Não, a Vowley Pra mais dois pontos Wiggins Vambora, Wiggins Parede aqui do Vowley Vai vir Parede Veio Passa no Stucky Stucky Girou no Wiggins Pra três Vowley, vambora Solta Stucky Isso, garoto Calma Uh Olha o jogo de pernas Do CJ Contra-ataque Contra-ataque Wiggins Calma, Wiggins Devolve, devolve, devolve Segura Vem Vão pra três Pra três Segura lá Segura lá Deu o ar O rebote Vambora, vambora Wiggins Wiggins Vai Wiggins Vão pra cima dele Vão pra cima dele Então Uh Crossover Passei Uh Passei no crossover A briga tá boa Contra o Russell Westbrook Andrew Wiggins Também tá Opa Tá mostrando aqui Serviço pra cima Do Kevin Durant Que batalha Que batalha Meus amigos Olha o Durant Ai vão Ele chegou atrasado Bola pra três Do Kevin Durant 49 a 47 Jogo equilibrado Que jogão Até o momento Vamos segurar Vamos rapidinho Um Calma Wiggins Wiggins Olha o Andrew Wiggins Olha o step back Andrew Wiggins Senhoras e senhores Hussle Calma Não 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 Boa Boa defesa Wiggins Levanta Isso Garoto Vamos pra três Pra três Calma Uh Não Não Volta Um Calma Uh Não Bora Pérez Ui Chorou Caiu Boa Cabeça de garrafão Vamos roubar Opa Pirulito roubado Pirulito roubado Da criança E foi pra enterrada Roubaram o brinquedinho Da criança CJ Kenter Uh Boa Pecovão Boa Pecovão Vai acabar Vai acabar Rapidinho Olha o Pérez Olha o Kroos Bora Pérez Uh No estouro do relógio Caiu Mais uma bola 61 a 57 Que jogão Que jogaço Aqui em Minnesota Duas escolas de basquete Se enfrentando E medindo forças Tô gostando Calma Hustle Hustle Taos Bora Taos Taos Ah não Taos Ah foi bloqueado Menino Taos Volta 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 Taos Motivo Bora Taos Stuck Pode devolver Stuck Fake Segura Segura Não Bora Taos Andrew Wiggins Meu Deus do céu Vamos ali Aro Volta 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 Opa 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 Perileta roubada Bora Wiggins Wiggins Olha a bola roubada da criança Uh Deu pro Kosovo Olha o Hustle O cara Ele é muito rápido Vamos ali Vem Wiggins Calma Segura Bora Wiggins Sentou rapidinho Olha o Hustle O Hustle Ele é muito rápido Mano Na defesa Calma Calma Fade away Fade away Caiu no Fade away Caiu 18 pontos Pro CJ Bora 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 Calma Calma Boa Que passagem Do Kaur Anthony Towns Meu Deus Marcação no Hustle Tem que ser rápido Ó Ó Já foi Ai Estão olhando ali Outra coisa Outra coisa Meu Deus Dormir Segura Segura Vem a parede aqui Gobert 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 Não Gobert Isso Gobert Boa Gobert Calma Uh Foi no Jump Foi no Jump Power Up Fake 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 Não segura 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 Bora Olha o Pérez Vai Pérez Bora Pérez Pérez Pra 3 Kevin Durant Contra o Gobert Isso não vai dar certo Gente Gente Muda Muda essa marcação Uh Bloqueado Olha esse bloco Do Gobert Em cima do Durant Olha lá Se liga Olha o Gobert Olha o que o Gobert Fez Olha o que o Gobert Fez Com o Kevin Durant Vem, vem, vem Vem, vem Gobert Devolve, devolve Isso Isso Gobert Que bola Maravilhosa Que bola E que passagem Desse jeito Muito rápido Vambora Vambora Comecinho do último quarto Segura Uh 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 Olha a trocada De mão no ar Calma Calma Cross Calma Cross Volta Ó Agora Vambora Andrew Wiggins Pra três Isolation Isolation Um O giro Não deu certo Picado no Carl Anthony Towns Carl Anthony Towns Chamando Ibaka pra dançar Olha o menino cidades Vem fazer a parede aqui Vem, Gobert Isso, Gobert Isso, Gobert Vai lá, garoto Gobert Olha o Gobert Olha o Gobert É Rude Gobert Por cima do Ibaka Gostei do Herbole Hein Gole Envolveu Figura Olha, olha, olha Que dá o defenso Vem, vem Vem Picado Olha o passe Olha o passe O passe do Carl Anthony Towns Foi debaixo das pernas Foi debaixo das canetas Se liga Se liga no passe do CJ Por baixo das pernas Do Russell Westbrook Pro Carl Anthony Towns E ele finalizou muito bem Que bola, meus amigos Olha Aro Ai Oh, rebote meu Vambora, vambora, vambora Wiggins Wiggins Era pro Wiggins Ai, caiu, 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 caiu Tava um stun aqui Muito bom Caiu Devolve o esquema aqui Devolve, devolve, devolve Não, não, não Volta, 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 volta Volta Calma Não, não, não Passa aí Uh Isolation Isolation contra o Russell Vambora Vamo pra cima deles Isolation Sai, sai, sai Sai todo mundo Sai todo mundo Eu contra ele Vambora Oh, oh Passou Oh Olha o que o CJ fez com ele Olha essa bola maravilhosa Pra cima do Russell Ele balançou Olha lá E foi pro Carlson Finalizando Russell Westbrook Olha isso Olha essa bola, mano Top 10 da temporada Olha isso Uh Tá procurando até hoje O menino Russell Westbrook Que bola maravilhosa do CJ Olha esse cross over Pra cima do Russell Westbrook E posterizou o canter CJ Voltar pra defender, né, gente Cheguei Bloqueado Ibaka de 3 Deu aro Boa Estanquei Liga rapidinho Vambora Não, não Ai, perdi o controle Volta, volta Não acredito Que bola lá Olha Geraldo Green Chega nele Ai, o Orlando tá sozinho Vonley Vonley Piruleto roubado da criança Piruleto Olha o contra-ataque Vambora No giro No giro No giro Caiu Mais uma bola sensacional Do Carter Jr. Pra cima do Russell Westbrook Se liga no giro Se liga no giro A lá de um ao E foi pra bandeja Olha essa bandeja De mão trocada Meu Deus O que que ele tá fazendo Com o Russell Calma Calma Olha lá Olha o Jerome Marcado pelo Andrew Wiggins Olha o Cameron Ele tá Salvando ali O que seria A Ale E o Russell Westbrook Do Kevin Jerome Foi pro banco Foi pro banco O jogo já está Ganho E que jogão E que jogão Papo com o Gobert Olha a bola Que o Carter fez Voltei Faltando 3 segundinhos Só pra finalizar o jogo A bola vai acabar Na minha mão Olha o Russell Olha o Russell Fim de papo Fim de papo Ele cumprimenta O Russell Westbrook Que foi um jogaço Que jogo Que jogo meus amigos Que vitória Do Minnesota Team Rose Pra afirmar aí A sua ascensão Na temporada 109 a 103 Que jogo do CJ Que jogo do Andrew Wiggins Vamos dar uma olhada Então nos números Galera Isso aí Gostaria de agradecer Todo mundo que assistiu Até o momento Se você gostou Não esqueça de fazer Aquela avaliação de sempre Deixa o seu like aí Pra fortalecer a massa Não esqueça também De deixar o seu comentário Assim você ajuda No crescimento do canal E mais conteúdo Pra vocês Beleza Espero que vocês tenham gostado E nos vemos no próximo jogo do CJ Fui